Bela, como é que se chama, será isso aqui em inglês, ó? Como é que é que se chama isso aqui em inglês? Não. Você sabe dizer? Não. É um lock. Goldilock. Não, não. Sim, então repete. Goldilock. Look how beautiful. Será que tu tá parecendo a Goldilock? Será que tu parece a menininha do Caixinhos Dourados? Não. Goldilock. Gold, que é ouro, cor de ouro. E lock, que é o caixinho, Goldilocks. Look how cute. Bela, olha que lindo, mostra pra eles. Eu achei a boneca. Tu achou a boneca? Ah, it's a doll. Ah, tu rasgou a boneca? Did you tear it up? Please, Bela. You are a firecracker. Eu quero cinta mesmo. Não, eu não vou pegar cinta não, meu amor, óbvio que não. Ah, o humano. Ah, o humano se precisar, né? Ah, mas não precisa, eu acho. Vamos lá. Vamos falar pra eles como é que se chama isso? Fala com a mão. Então fala bow. Não, coloca. Sim, vamos colocar. Vamos put on. Put on. Mãe, coloca você. Tá, vamos colocar então. Vamos mudar assim pra ficar te filmando. Será que está te filmando, Bela? Fala, Bela. Vamos lá. Tá te filmando, ó. Let's put a bow. Bow. Olha pra baixo ali. Vamos colocar. Let's put a bow on your hair. What color is the bow, Bela? What color? What color? Pinky. Pink. It's pink. I love you. I love you. I love you. I love you, mommy. I love you, mommy. Oh, minha princesa. And here she is with a bow on her hair. Deixa eu ver. A Isabela tem... Say, I am... I am... What's that? I am beautiful. I am beautiful. I have... Blonde. I have blonde hair. Mostra teu cabelo. Blonde hair. É, mostra. Blonde hair. Você não é meu blonde hair? É? Você é blonde hair? A da mamãe não é blonde. O teu é. Diz assim, I have... Esse não é blonde. It is blonde. You have blonde hair. Aqui tá azul. Deixa eu ver. Let me see. Is blue? Blue. Então diz bye bye. Bye bye. Bye bye.